Fala galerinha, tudo certo? Aqui quem fala é o cara normal e faz tempo que eu não faço vídeo aqui né galera, sinto muito aí com essa correria aí na pandemia, tô trabalhando já, vocês sabem, desde o começo, não parei de trabalhar aí, né, mas é isso aí, e agora eu tive um tempinho aqui pra fazer um vídeo e de novo eu vou fazer um vídeo com pedido de vocês, é isso aí, muitas pessoas me pediram pra que eu desse uma olhada na galera que da Raj, eu acho que é, eu não sei como é que fala direito, eu não sou muito bom de, é, mas acho que a Raj que a galera fala que a galera fica brava, né, a galera fica brava jogando o FIFA, aí falaram que é bem engraçado, vocês sabem eu não componho muito, né, então eu não sei muito bem o que é, mas vamos dar uma olhada, vamos ver aí, me mandaram aí uma compilação, né, vários vídeos aí juntos, aí da galera ficando puto, aí ficando brava, porque tá jogando o FIFA aí, então vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma risada junto aqui pra gente, né, falam que é bem engraçado, né, que a galera, né, realmente fala algumas coisas engraçadas, então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui junto, vamos ver aqui, tem que contar pra eu botar na tela aqui, que senão eu não consigo, tá, aí é, bastidores aqui, vamos lá, 3, 2, 1, vai! Vamos olhar aí, olha aí o cara jogando, tá aí, saiu o gol e... Cara, tava muito bravo, hein, olha aí o outro, eita! Cara, o cara quebrou a televisão dele, mano. Cara, o cara vai dar o rei de... Nossa, calma. Eita, a galera vai ficar brava de verdade, né? Sim. Oh, meu Deus, alguém me ajuda, eu sou muito melhor do que todas essas patatas, mano. Alguém me ajuda, mano. Mano, esses caras são todos patatas no Plus 15. Olha, é... Dê-me um f*** manual, esse jogo é um f***-ass, um jogo, mano. F*** de Deus, mano. Não sei se a galera tem muito conhecimento, a minha mãe, ela trabalha com psicologia, com esse tipo de coisa, e... Nossa, oi. Eita. Que isso? Escuta, vocês viram que o cara ficou movimentando assim, pra frente, pra trás, assim... Minha mãe... Eu já ajudei ela algumas vezes, e isso é comportamento que mostra uma pessoa claramente que tá com um problema, assim, Porque é um, é um... Tanto que a gente, né, a gente associa esse movimento a pessoas com autismo, né? Por conta que elas não tão meio adaptadas ao mundo que tá ao redor dela, né? E você viu ali que o cara, os caras ficam... Eles têm a... É, gar... Eu não sei não, hein, galera. Olha aí. O que é isso? O que o cara tá fazendo? Meu Deus, cara! Olha, o que é isso? O cara ficou com martelo! O cara tá tomando o monitor dele com martelo, ó. Olha aí, de novo, o cara que ficava pra frente e pra trás, olha lá. E... E acabou. É isso. Então, galera, assim, é... Era pra ser engra... Vocês dão risada, tipo, de coisa? Olha. É... Não sei... É a pegadinha, de novo, que vocês estão fazendo comigo? Era pra ver se eu ia rir, ou se... É isso aí, claramente, são... É... São pessoas que... Tem problemas, galera. Assim, são pessoas com problemas... E... Muito provavelmente, causados... Não sei se são causados pelo jogo. Pode ser. Né? Parece que todos aí são... É... Né? Streamers. O cara que faz vídeo pro YouTube. São problemas que... Podem... Podem causar coisas sérias, galera. Assim, como eu falei, eu sou... Né? Eu tenho... Minha mãe... Minha mãe mexe com isso, e... Isso não... Não... Sim. Não... Eu não vejo... Graça... Não sei, galera. Não sei... Mas... É isso aí. É... Esse era o vídeo que eu tinha que trazer pra vocês. E... Eu tô confuso agora. Ah... Mas eu... Talvez eu faça um vídeo depois... Eu vou falar mais certinho com a minha mãe. Sobre... E eu... É... Eu vejo se... Eu vou mostrar pra ela e vou perguntar pra ela o que ela... Mas é isso aí, galera. Vocês viram aqui. Era esse o tempo que eu tinha pra gravar vídeo. Vocês me mandaram pra eu reagir a esse tipo de conteúdo. E tá aí, eu reagir. E... E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É... Não esqueçam aí de deixar aquele joinha aqui no vídeo. Mandem aí outras sugestões. É... Por favor, não... Isso aqui não mais, por favor, tá? Muito obrigado aí. Não mandem mais isso aqui. Eu... Eu fico desconfortável. É... Mas é isso aí. Tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra... A gente não devia incentivar esse... Né? Não... Nossa. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E... E tchau. É isso que vocês gostam?